Falta perigosa, permanecendo o Corinthians, partiu o Matheus, sai da bola, quem vai para ela é o Café, bateu direto para o gol! Gol do Corinthians! Café, jogadaça ensaiada, deu tudo certo, na cobrança de falta, o Café ameaçou, a barreira abriu, ele bateu para o gol, no fundo da rede, deu o cadastro ensaiado do Corinthians para descontar no placar, Gustavo. É, foi muito esperto o Café, ele ameaçou o passe para o Murilo, viu a barreira abrir, aproveitou o espaço, mandou para a rede. It's running down It's running down Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.